Música Música Tá batendo, passou Passou na blitz Não vou te pote Pode colar Deixa aí Até depois Vamos lá então né Tchau menino Tome prazer Até depois Vamos lá fazer aquela pausa Tomar um açaí Comer um biscoito Música 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 E aí, Campo Morão, tá aqui, o mercado está soltando, daqui a pouco o best-trick, vamo lá. É, aquela hora, hora boa, né, que todo mundo gosta, hora dos caras vantar, é, mano, vai rolar, mano, Campo Morão, chegamos. E aí, está tudo no pé, justamente, justamente, pelo menos, não demorou, mano, 20 minutos, valendo nesse obstáculo, para finalizar as duas tentativas de cada, beleza, rapaz? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Aplausos Aplausos Música Música Chegou a hora mano Eu vou fazer a progação Música Eu tenho que chamar o João Pedro Música 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 Chega ai mano Chega gagueiro Música 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 É isso aí mano, estrada, o boy não para! Caraca! Mais, mais! 4 ondas! E aí mano! Caralho! Zerou, zerou mano! Ei chupi! Caralho! Mais a mão! Mais a mão! Mais a mão na dele! É aí mano! Tava eu mano! Caralho, aprovado! Aí ó amigo! Caralho! Caralho! Caralho!